Olá meninas e meninos tudo bem com vocês comigo tá tudo ótimo graças a Deus hoje eu vim responder uma tag essa tag se chama makefans que é uma tag criada pela Cacau Suárez mas quem me tagueou foi a Simone do canal Simone Esperta eu vou deixar o link dela aqui embaixo Simone muito obrigada por me taguear eu vou responder sim com o maior prazer essa tag consiste em 11 perguntas então vamos lá primeira pergunta qual a importância da maquiagem na sua vida? bom hoje a importância da maquiagem na minha vida é muito maior que uns dois anos atrás porque eu acho que uns dois anos atrás eu quase não tinha item de maquiagem se eu tinha era um de cada por exemplo vamos dizer eu tinha um batom só comprava outro quando acabasse aquele é pó eu tinha um acho que base eu não tinha máscara de cílios que eu sempre gostei então sempre tive acho que tinha lápis de olho então tipo assim era tudo um batom um um hoje em dia não hoje em dia eu já tenho mais de um blanche já tenho um outros itens de maquiagem que eu nem imaginava que existia né uns dois anos atrás depois que eu passei depois que eu passei a ver vídeo no YouTube foi descobrindo que assim é bem amplo existe muitas coisas de maquiagem a ao nosso favor né que hoje em dia eu já tenho que que há algum tempo atrás eu não tinha então hoje com certeza a importância da maquiagem na minha vida é muito maior do que uns dois anos três anos atrás segunda pergunta quais itens de maquiagem que te fascina é máscara de cílios que eu não vivo sem e batom com certeza mas eu acho que ainda gosto mais da máscara de cílios gente eu amo amo a máscara de cílios acho muito bonito acho que dá um maior destaque né é nos cílios então máscara de cílios e batom também terceira pergunta você se maquia para ir para a piscina não mas que o máximo batonzinho nude mas maquiagem não quarta pergunta você acha que batom ou esmalte vermelho vulgariza mulher de forma alguma eu acho batom vermelho lindo esmalte também se um batom mate vermelho com uma boca bem desenhada eu acho que fica lindo em qualquer pessoa assim então acho que não tem nada a ver quinta pergunta acredita que maquiagem chamativa seja coisa de perua acho que não gente eu acho que depende muito da pessoa depende de cada pessoa tem gente que gosta de maquiagem mais chamativa tem gente que gosta de maquiagem mais nudezinha tem gente que gosta das duas coisas tem de hoje por exemplo tem gente que gosta hoje vou usar uma maquiagem chamativa amanhã vou usar uma maquiagem mais nudezinha então acho que isso não é coisa de perua não acho que depende do gosto de cada um no dia no dia que você está com vontade de usar aquela maquiagem chamativa ou não sexta pergunta quais itens de maquiagem você não faz questão de investir muito eu acho que vou falar por mim o que eu tenho menos que acho que lápis de olho que eu só tenho um que hoje em dia eu não faço muita questão porque você já pode substituir pela sombra né hoje em dia você já tem opção de pincelzinho de usar sombra preta ou marrom e usar como lápis então acho que lápis eu só tenho um e não faço muita questão de ter mais de um não sétima pergunta qual a sua textura de batom favorito com certeza é o mate eu acho batom mate lindo acho que dá assim valoriza mais os lábios fica muito mais bonito do que assim não que eu tenha cremoso eu também tenho batom cremoso mas com certeza hoje eu uso mais mate procuro comprar geralmente quando vou comprar eu procuro os mates oitava pergunta você combina a maquiagem com a roupa não se eu já fiz foi sem querer mas nunca nunca assim por ah vou combinar roupa vou usar um vestido vermelho tem que ser batom vermelho não nada disso eu já fiz foi realmente sem querer nona pergunta você acha que o estilo de maquiagem sugere ou aponta personalidade da pessoa acho que de forma alguma eu acho que é tem dia que você vai usar uma maquiagem mais carregada tem dia que você vai usar uma maquiagem mais nude mas isso não 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 quer dizer que não vai não quer dizer que que a sua personalidade seja é você vai ser julgada por a por a pela sua maquiagem daquele dia que você pode gostar das duas coisas uma maquiagem nude uma maquiagem mais dramática acho que isso não tem nada a ver não acho que não aponta não a personalidade acho que não tem nada a ver não a décima pergunta que item de maquiagem usado para acabamento você considera muito importante na minha opinião acho que o iluminador acho lindo lindo iluminador gente que você bota o iluminador assim acho que daquele grão sabe então assim eu acho lindo pra mim é iluminador é nona e última pergunta na sua opinião uma bela maquiagem dispensa um belo penteado ou um belo penteado dispensa uma bela maquiagem pra mim pra mim com certeza é uma bela maquiagem dispensa um belo penteado porque você imagina eu principalmente eu que tenho acne de vezes quando sugere essas coisas lindas com belo penteado com essa cara sem maquiagem nenhuma com essa acne desse tamanho aparecendo então pra mim uma bela maquiagem dispensa um belo penteado pra mim eu prefiro estar bem maquiado com o cabelo mais feio né mais do que com o cabelo bem arrumado e com a cara sem nada ainda mais a gente que tem pele madura né que já passou dos 30 então acho que a maquiagem é mais importante não que o cabelo não seja mas eu acho que no caso do penteado eu preferia a maquiagem essa última pergunta é que se você gostou indique duas pessoas eu não vou indicar ninguém porque as meninas que eu queria indicar estão cheias de tags pra responder então vou deixar aqui quem quiser responder se você é a vontade tá bom então a tag foi essa eu espero muito que vocês tenham gostado se gostou se inscreva no meu canal clique em gostei compartilha pra poder também ajudar na divulgação do vídeo tá bom e Um grande beijo Fiquem todas com Deus até o próximo vídeo tchau tchau